Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar aprendendo uma coisinha diferente, vamos estar mexendo com um display de 14 segmentos, utilizando um módulo aqui, um display encontrado ali nos micro-ondas. Vamos utilizar o CI-HT16K33, ele é o drive para controlar esses displays, tem biblioteca de sub-arduíno, então belezinha, vamos colocar aqui o Arduino, vamos montar o circuitinho, ele vai usar duas linhas, o I2C, aqui nós vamos colocar os displays, vamos utilizar quatro aqui como exemplos, como um que eu tenho aqui. As ligações a gente já fez isso uma vez, só que a gente ligou no Arduino direto, temos que colocar todos os pinos iguais do display juntos, é bem fácil né, só ligar eles juntos, embaixo ali nos caracteres especiais também, na verdade a gente não precisa fazer nada disso porque o módulo já vem com tudo ligadinho né, você só vai utilizar os dois pinos ali do I2C, ok? Mas aqui a gente vai fazendo proteus, vamos ligar tudo na ordem, as linhas ali de zero até quinze, e aqui as colunas fazendo a multiplexação ali nos anodos dos displays. Joia, joia! É isso aí, fica assim o nosso projeto, lembrando que a gente tem um módulo, não precisa fazer essas ligações, é só pra gente simular. Então vamos lá pro nosso sketch, a gente vai utilizar o Arduino Uno, dá pra usar o Atini85 também, e pra gente poder trabalhar com esse display, a gente vai utilizar uma biblioteca. Eu achei uma aqui, tutorial na internet, aqui o autor, belezinha, ele que teve um trabalho aí pra fazer pra gente, disponibilizou aqui no GitHub, vou deixar o link na descrição pro pessoal baixar. Aqui a gente clica em download, belezinha, só descompactar e ir lá no documentos, arduino libraries. A gente salva aqui, a pastinha do projeto, beleza? ht16k33display. Se o pessoal quiser saber as funções que tem a biblioteca, é só a gente vir aqui no keywords, é mais rápido, né? Tá aqui as principais funções aí, acho que todas as utilizáveis, né? Inicialização, limpar, char, texto, número, e o número com ponto, né? Dot points. Belezinha? É uma biblioteca bem simples, né? Mas ela já serve pra gente, já dá pra gente fazer bastante coisa. Vamos incluir ela aqui, depois de baixada e colocada a pastinha ali dentro, ht16k33display.h. Belezinha? Tá incluído aí. Vamos criar um objeto com o mesmo nome, chamar ele de dsp, de display, né? Aqui embaixo a gente vai criar uma variável pra pegar o endereço, né? O endereço vai se repetir muitas vezes, assim fica mais legal. Chamar de add dele, tipo inteiro, e o endereço é hexadecimal, 0x70. Belezinha? Pode ser inteiro também. Beleza, aqui a gente vai inicializar a nossa biblioteca, dsp.init, ele pede o endereço e o brilho do nosso display. Vou colocar aqui 8 e ficar bem brilhoso. Vamos fazer uma limpeza no display, por padrão aqui, né? Também tem que enviar o endereço. E aqui no nosso loop, no nosso laço principal, a gente vai estar exibindo um texto, né? Display.txt. Tem que enviar o endereço. Tem que enviar o texto. Vou colocar aqui game. São quatro dígitos, né? Então são quatro letras. Esse display é bacana que a gente pode escrever caracteres e números, né? Alfanumérico, como se diz. Vamos esperar um segundo e a gente vai repetir exibindo um outro texto. Vou colocar over, né? Só pra gente brincar aí. Então vai exibir game, depois over. E ficar repetindo. Vamos fazer um teste pra ver se funciona. A gente cola aqui o endereço do nosso binário. Colou. É só testar. ó. Joia, joia. Muito fácil, né? Game over. É isso aí, ó. Trocando de texto. Dá pra ver que ele tem um atraso, né? No Arduino isso não vai existir. Com o Arduino é super rápido. 10 MHz por aí no processador dele. Vamos testar agora caracteres. Display.char. A gente tem que enviar agora o endereço. Tem que enviar em que dígito a gente vai colocar esse carácter. E depois enviar o carácter. Vou colocar aqui a letra X. OK. Vamos fazer um teste pra ver. Enviou o X. Enviou o outro texto. Joia, joia. Fica mais legal se a gente limpar, né? Tem que limpar o texto toda vez que se for trocar. Então eu venho aqui e coloco o display.clear. O endereço também, né? E é só limpar. Vou trocar a letra aqui só pra ver a diferença. Vou colocar um W. E eu tenho que limpar aqui embaixo, né? Na hora que exibir o over. Senão vai ficar junto ali. Vamos testar pra ver agora. Joia, joia. W. Over. Belezinha. Controlando aí. Caracter por caractere. É importante porque se a gente quiser fazer uma animação, a gente tem controle de cada um dos dígitos do display. Beleza? Essa biblioteca não aceita caracteres minúsculos. Se você colocar de minúsculo, não vai funcionar. Belezinha. Já deu errado aqui, né? Nem tem como escrever de minúsculo aqui. Joia. Voltar aqui de maiúsculo. E agora a gente vai testar um outro modo. Vai ser o número num. Beleza? Vamos enviar pro primeiro dígito. E aqui a gente vai enviar o valor. Vou colocar o número 1. Só pra gente fazer um teste. Joia, joia. Funcionando aí nosso sisteminha com números também. Ok? Bom, aqui o único jeito de enviar valores pra todos os dígitos é enviando um por um. Então eu vou colocar um valor aqui. 1, 4, 6 e 8. Só pra gente fazer um teste, né? Tem que mudar o endereço também. Qual é o dígito? Dígito 0, 1, 2 e 3. E agora a gente testa. Belezinha? Joia, joia. Tá funcionando aí, ó. Só que ele dá uma bagunçada, né? Porque o simulador é um pouco lento. Então a gente vai colocar pra limpar. Depois que exibir o número também. Beleza? Sempre depois do delay. Senão você vai pausar no escuro. Aqui a gente vai pausar com o texto. Deixa eu trocar o texto aqui. Eu vou fazer um merchan. Pedir pro pessoal dar um like aí pro nosso vídeo. Mais pra frente a gente vai fazer algum projeto aí com esse display. Pessoal, se quiser, pode dar uma sugestão aí. Beleza? A gente já fez várias coisas. Fizemos joguinhos. Joia. Tá aí funcionando. Agora a gente tem um controle de um display alfanumérico pelo Arduino, né? Pra deixar os nossos projetos mais bonitos. Belezinha? Eu vou usar um que eu tenho aqui de micro-ondas. Só que eu não tenho o CI. E é isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. A gente tem um controle agora desse display. Até a próxima aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.